Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui para falar de novidades do que? Do nosso querido Overwatch, porque esse é mais um teaser do herói 28, o tão esperado novo herói do Overwatch. Agora a gente vai debater sobre o que significa esse novo teaser. Estou aqui com o Mr. White e bora debater sobre esse teaser, não é não cara? E aí galera, beleza? Vamos debater sobre o teaser. Assim, tá quase confirmado que vai ser a Miley Cyrus com a Waking Ball. Então, vai vir um herói desses. Ou vai ser alguma coisa de construção, aquelas bolas de construção, sabe? De ver uma lição. Pode ser também aquele Pokémon, que é uma pedra que rola, esqueci o nome dele. Enfim, pode ser um monte de coisa. Nem se lembra o nome. Pode ser alguma coisa dessas. Tá, então vamos por partes, para você que não está ciente, para você que não viu os últimos vídeos, as últimas notícias aqui do Overwatch na Central. No dia 21 de junho tivemos um tweet oficial do Overwatch nas suas redes sociais. Que foi essa imagem, né? Esse gif, mostrando um beco, mostrando uma área pública, né? Com uns posters, uma bola de futebol, várias coisas aí. E o post dizia, acalma antes da tempestade. A calmaria antes da tempestade. A gente está esperando que isso aí seja alguma coisa relacionada ao novo herói, porque está para lançar o novo herói agora, né White? Sim. Vai bater quatro meses, né? De quatro em quatro meses sempre tem um novo herói no Overwatch. Então está na época deles estarem aí revelando quem será o novo personagem. Está na hora de buildar hype. E eles começaram com esse post aí, dia 21. Aí olha só que bizarro. Então, ontem, né? Ontem à noite nós tivemos mais um post. Cinco dias depois tivemos esse seguinte post, que é o mesmo local de antes. Só que dessa vez a gente vê uma animação que passa o que parece ser uma bola, né? Uma esfera gigante de metal passando rapidamente pelo mesmo local de antes. Com a descrição do post sendo rolando por aí. Então, é basicamente um teaser, né? Sobre talvez uma nova habilidade, talvez uma nova história. Do que se trataria talvez esta esfera, Mr. White? Então, cara, a primeira coisa que eu penso nesse novo teaser, tirando aquelas brincadeirinhas que não tem nada a ver e ignorem, o que eu penso é que pelo som que faz esse objeto, é um som de metal, não é um som de pedra, sabe? Dá pra identificar que é diferente. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é puxar personagens, que a gente já especula há bastante tempo, que possam ter alguma relação com esse objeto. Então, eu começo pensando, vamos lá, Rainha de Junkertown. A Rainha de Junkertown tem alguma coisa a ver com esse objeto? Difícil, né? Eu não consigo pensar em nada assim. Aí tem Maximilian, também é meio complicado de pensar. Aí, a gente vê a parede, né? E a gente tem vários macacos, tem também escrito Horizon, né? Se eu não me engano, no lado esquerdo, a gente tem uma bola também parecida com essa, num cartaz. Tipo, então tem bastante coisas relacionadas a outro primata no jogo, que não é o Winston, no caso, o Raymond. E vocês sabem que até o Lion pode falar um pouco melhor, porque foi o Lion que fez aquele vídeo das mudanças de Horizon. Então, Lion, fala um pouco sobre o que a gente encontrou lá no mapa de Horizon, que teve aquele rework, e a gente pode fazer uma ligação com esse objeto que tá rolando no novo teaser. Então, recentemente, a gente teve um rework no mapa de Colônia Lunar Horizon, em que foram adicionadas algumas novas áreas, foram modificadas algumas anteriores, para deixar o mapa mais balanceado. Só que uma coisa que foi mudada nesse mapa e não tem motivo, né? Não tem uma justificativa, pelo menos estratégica, para ser modificada, é a questão da decoração do quarto do Raymond. Então, o que acontece? Antigamente, a gente podia ir numa região específica do Colônia Lunar Horizon, e a gente encontrar o quartinho do Winston, que a gente viu no curto animado, no primeiro curto de animação do Overwatch, cinematográfico oficial. A gente podia sempre, desde o lançamento do Colônia Lunar Horizon original, visitar esse quarto, e a gente podia ver que tinha outras três portas, perdão, outras duas portas, no lado direito do quarto do Winston, que sempre estavam fechadas. E depois desse rework, a última porta agora está aberta, você pode entrar e você pode claramente ver pelos números da porta, que é o espécime 28, que é dado lá no painel de controle... Espécime 8, 28 é o Winston, acho, né? Isso, isso, falei errado, confundi, perdão. É o espécime 8, que a gente vê lá no painel de controle que o espécime 8 é o Raymond, é um outro primata que desapareceu também, está dado como perdido, não encontrado, na Estação Espacial Colônia Lunar Horizon, junto com o Winston. Então, Colônia Lunar Horizon assumiu o Winston e o Raymond. A gente não sabe para onde o Raymond foi, mas esse rework que mudou o mapa trouxe alterações com esse novo quarto que foi adicionado. A gente pode ver coisas como uma prisão, uma pequena jaula, basicamente, de vidro. Essa jaula onde ficava, possivelmente, o Raymond, ela foi hackeada, ela foi quebrada, os circuitos foram hackeadas, e o Raymond acabou fugindo, aparentemente. Mas, antes de fugir, a gente vê o plano dele para sair da Estação Espacial. A gente vê que a gente tem os planos dos foguetes do Winston, que ele estava se planejando para ir para a Terra, e você vê que ele modificou os planos para adicionar uma corda atrás da espaçonave do Winston e ligar essa corda ao que parece ser uma cápsula de fuga. Esse desenho circular parece ser uma cápsula de fuga em que ele entrou nessa cápsula de fuga, se prendeu ao foguete do Winston e foi trazido para a Terra. Isso é mais bem exemplificado por um brinquedo que está exatamente do lado desse plano, que mostra um foguete ligado por uma corda a um outro brinquedo. Então, esse, tecnicamente, seria o plano do Raymond, seria fugir daquele quarto, entrar numa cápsula de fuga e se prender ao foguete do Winston para vir para a Terra. E isso justificaria o fato dele não estar mais presente na Corona Lunar Horizon. Então, como a gente falou, não tem motivo para isso ter acontecido, não tem motivo para essa mudança ter ocorrido no jogo, senão para, literalmente, expandir a lore do Overwatch. E é por isso que a gente está acreditando fielmente que possivelmente será o Raymond o novo herói do Overwatch, porque sempre que a Blizzard costuma fazer essas modificações e adicionar lore no jogo, é porque eles estão preparando o terreno para um novo herói. E tudo indica que parece que vai ser o Raymond, né, White? Sim, e aí que a gente faz aquela ligação do objeto do teaser, que é essa bola que rola, gigante, com as modificações do mapa. Então, se você prestar atenção, agora que vem o pulo do gato, você vê a planta do plano, você vê a planta do plano, aí você percebe que o brinquedinho dele, e no desenho você vê essa bola circular, não vê? Não, bola circular, bola quadrada, que não vai ser, né, White? Então, você vê essa bola, você vê esse objeto que é a cápsula de fuga dele, e eles lançam um teaser de uma cápsula de fuga rolando. Hum, será que temos um Raymond aí? Não sei. Será que é alguma coisa? Será? Então, cara, faz muito sentido ser isso, galera. Tipo, eu não consigo pensar em nenhum outro personagem recente que eles tenham dado tanta atenção em lore, sabe? Tipo, Rainha seria muito interessante, mas não, sabe? Tipo, Maximilian também não vai ser. Mas o Raymond, até o Antônio tava bastante hypado por causa do local, né? Ser realto, parece ser realto. E tem até uma teoria com... Que eu já fiz o vídeo, mas... Agora, depois dessa bola rolando, que parece a cápsula, eu tô tipo 99% Raymond e 1% outra coisa, sabe? Sabe aquela música do Wesley Safadão? 99% Raymond, mas aquele 1% é rainha ainda. Mas tá bem longe. Então, cara, eu acredito muito que seja o Raymond por causa dessa cápsula. E faz total sentido por causa dos planos, das mudanças, do desenho da cápsula de fuga. Se você tentar pausar o teaser também, você vê que a cápsula tem uma parte embaixo que parece que é uma entrada, né? Que o macaco vai sair dali de dentro. Eu não sei se ele tá caindo na terra agora. Sabe? A gente não sabe ainda, sabe? Então... Ainda é uma lore que a gente ainda não conhece nada. Eles estão modificando ela agora, né? Conforme a gente tá fazendo esse vídeo, né, cara? Mas juntando tudo isso, a única coisa que vem na minha cabeça, o único personagem é o Raymond. Não tem outro. E é justamente isso, né? A gente chuta que seria o Raymond por todos esses fatores. A questão do rework recente que a gente teve no mapa de Colonial Lunar Horizon. Essa questão dessa cápsula de fuga possivelmente tá aparecendo nesse teaser. O fato da gente ter um monte de postos de Colonial Lunar Horizon de outros primatas aí nesse teaser mais recente. Então tudo, né, tá indicando que seria o Raymond como o novo herói do Overwatch. E vamos falar uma coisa. Se fosse pra ele ser um novo herói, eu vou chutar que ele seria no mínimo um pouco semelhante ao Winston, né? Que é um tanque. E a gente não tá errado em pensar, né, que isso seria uma coisa fora do padrão, porque a gente tá precisando de um tanque no Overwatch agora, né, cara? Faz sempre que não tem um tanque no jogo. Sim, principalmente da Talon. Não fazia super sentido lançar. Exato. Tá faltando o tanque da Talon até hoje, né, desde o lançamento do jogo. Então super faria sentido eles lançarem agora o tanque da Talon, que seria o Raymond. Já pensou o Raymond ser um primata vilão inimigo do Winston? Faria todo sentido, né, cara? Seria uma rivalidade interessante, não ia? E também porque ele ficava preso, né? Então a gente não sabe como era o comportamento dele. Pode ser que ele seja meio porra louca, né? Então tem isso. Então, a gente não sabe como é, mas, olha, pelo fato de ele estar numa jaula, provavelmente legal ele não é. Então a gente espera aí por novidades, a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser o Raymond? Vocês acham que é só um teaser de um outro herói que não tem nada a ver? Isso daqui é só pra despistar a nossa atenção? Quem que vocês pensam que realmente vai ser o novo herói do Overwatch? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Mr. Wise, quer adicionar mais alguma coisa? Quero adicionar, quero adicionar. Essa notícia? Esse vídeo aqui vai estar saindo mais ou menos meio dia, esse debate aqui meu e do Lion. Então, eu acredito que lá pelas 3 horas da tarde, 5 horas da tarde ou até mesmo à noite, é alguns horários que a Blizzard costuma postar alguma coisa, né, oficial, pode ser que a gente tenha um novo teaser. Aí eu trago pra vocês. Mas, por enquanto, essa é a nossa posição. 99% o Raymond. Beleza, então a gente espera por novidades. Se tiver algum teaser novo, a gente vai aparecer aqui com mais um vídeo. Beleza? Então, fiquem de olho e se inscrevam e cliquem no sininho de notificações, assim que você não perde nenhum upload. Fechou? Enfim, galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para mais novidades e mais notícias gerais, é só checar o nosso site, portalcentral.info. O link tá na descrição. é só clicar lá. Beleza? Galera, que foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.